Os prazos para a revisão e atualização dos dados dos beneficiários do Auxílio Brasil no Cadastro Único foram prorrogados pelo Ministério da Cidadania. São duas as situações em que os inscritos no Cadastro Único precisam atualizar os dados, a revisão cadastral e a averiguação cadastral. Deve confirmar as informações quem deixou de atualizar o cadastro desde 2016 ou 2017. O prazo para a revisão cadastral, que terminaria nesta sexta-feira, 15 de julho, foi prorrogado para 14 de outubro. Os beneficiários devem apresentar dados novos sobre a renda, situação de trabalho, endereço ou composição familiar. Já a averiguação cadastral, que teve o prazo encerrado no dia 10 de junho, poderá ser feita até o dia 12 de agosto. Os beneficiários que tiveram inconsistências após o cruzamento com outros bancos de dados do governo federal deverão comprovar que cumprem os critérios necessários para receber o Auxílio Brasil. Uma das ferramentas para conferir se os dados estão atualizados é o novo aplicativo do Cadastro Único. Nele, as famílias podem verificar se estão em averiguação ou revisão cadastral e o que devem fazer para regularizar seus registros. As famílias inscritas no Cadastro Único devem atualizar os dados a cada dois anos ou sempre que houver alguma alteração. Quem for convocado deve comparecer a um centro de referência de assistência social ou a um posto de atendimento do Cadastro Único no município. A Loiane, que tem quatro filhos e está grávida de oito meses, veio a este CRAS no Distrito Federal para atualizar os dados do Cadastro Único. Eu vim aqui para ver se eu ainda tenho direito de algum benefício, mas está tudo ok. Eu tenho filhos, eu vou para o quinto filho, então qualquer ajuda é bem-vinda. O beneficiário do Auxílio Brasil, ele periodicamente precisa validar os seus dados, fazer o recadastramento, atualizar os seus dados, para garantir a segurança da informação que processa esses pagamentos, bem como novos programas sociais que esses beneficiários possam vir a fazer juiz.